Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora É a palavra de Jesus Cristo Paz e bem caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esse momento de reflexão sobre o Evangelho deste domingo. É o 25º domingo do Tempo Comum. A liturgia da palavra mostra para nós a inquietação do povo, o povo reclama, murmura. A primeira leitura é a leitura do profeta Isaías, capítulo 55, de 6 a 9. O povo está fazendo a experiência de saída de volta do exílio para Jerusalém. O povo passou por um momento de muita tribulação e questiona por que isso aconteceu. Mas o profeta está mostrando que à medida que a gente busca a Deus, a gente volta para Deus, a nossa vida se transforma. Da mesma forma, o povo foi presídio justamente porque não acolheu o projeto de Deus. A segunda leitura nós temos a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 20 a 24, versículo 27, dizendo assim São Paulo, dizendo Irmãos, Cristo vai ser glorificado o meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Ele diz lá também, né? Que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo está preso, o pessoal, a comunidade se questiona por que isso está acontecendo com ele, por que ele está sofrendo isso assim. Mas ele está preparado. Ele mostra para nós que na nossa vida sempre há um confronto entre a vontade de Deus e a minha vontade própria. São Paulo diz aqui que o que importa é ele realizar a vontade de Deus, seja vivo ou seja morto, ele queria partir para estar junto com Cristo. Mas se Deus acha que é melhor ele estar aqui com os irmãos na fé, animando as pessoas, se ele tem que cumprir a sua missão em fazer alguma coisa, então ele aceita ficar. O importante é cumprir a vontade de Deus. Mas então o povo que murmura é porque não compreendeu a vontade de Deus. O evangelho aqui também, nós vimos a murmuração, a parábola que Jesus conta, o evangelho segundo Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, aquela parábola de um senhor que rendou a sua terra, o vinhateiro, né? E ele chamou as pessoas, ele pegou a sua vinha lá e chamou muitas pessoas para trabalhar. Ele vai na praça e chama uns às 5, às 6 horas da manhã, bem de manhã cedinho lá, de madrugada já chama os primeiros trabalhadores, combina uma moeda de prata por dia, depois às 9 horas ele vai e chama outros, depois ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde. E aí no final da tarde, no início da noite, ele vai fazer o acerto com as pessoas, né? Começa pelos últimos. Os últimos recebem um denário também, a mesma quantia que foi combinada com todos. Os que foram primeiros recebem por último e ficam murmurando, ué, por que você tratou todo mundo igual a gente? Nós iniciamos aqui desde manhã o trabalho. E ele diz, é por acaso não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Eu combinei com você, foi um denário, é isso que eu estou justo, ou você está com inveja ou ciúme porque eu fui bom. Então eu questiono aqui, o evangelho mostra para nós, São Mateus, né? Está direcionando o seu evangelho aqui aos judeus que entram no cristianismo, que muitos começaram a questionar e murmurar por que os pagãos estavam sendo evangelizados, por que os pagãos estavam sendo acolhidos com tanto carinho, né? E o evangelista quer mostrar que Deus veio para todos, a salvação é para todos, né? E justamente aqui, da última hora, os pagãos, hoje em dia quantos de nós não temos familiares, nós pessoas que às vezes não frequentam tanto a igreja, pessoas que talvez faltou da nossa parte a evangelização, anunciar Jesus. Por isso são pessoas afastadas, que chegam de última hora. Mas o evangelho mostra aqui que é o desejo de Deus que todos nós recebamos aquilo que é necessário, que é a salvação. Então por isso, vamos ser pessoas de mais acolhimento, né? Acolhimento, proximidade, né? Devemos nos aproximar mais dos outros, conhecer mais, compreender o outro, apoiar o outro, né? A sociedade nossa passa por muitas tribulações, muitas dificuldades, pessoas querendo determinar o que é certo, o que é errado, pessoas querendo proibir, cercear a liberdade dos outros, querendo decidir aquilo que não é a vontade do povo. Nós devemos estar atentos, né? Somos um país democrático, devemos estar atentos à vontade de Deus. Deus tem um projeto para nós, né? Se de repente você é chamado ao matrimônio, ah, mas está dando certo o casamento. Por que será que não está dando certo o casamento? Talvez porque abandonou o projeto de Deus, não ouviu, não acolheu a palavra de Deus. Se a pessoa é um sacerdote, um religioso, um leigo, ou ela foi chamada a uma vocação específica na vida da igreja, na sociedade, por que está passando, de repente, por crises ou dificuldades? Será que não está abandonando a palavra de Deus à sua vontade? Vamos refletir. Esse último domingo, dedicado a essa semana, dedicada ao mês de setembro, dedicada à Sagrada Escritura, é um convite a aprofundarmos a palavra de Deus, porque Deus nos chama a todo instante. Toda hora é hora de conversão, é hora de voltarmos para o Senhor. Que a palavra de Deus domine nosso coração, Nossa Senhora interceda por todos nós. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Nossa Mãe, conceda-vos, Senhor, a saúde e a paz. E pela intercessão de Nossa Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, Nossa Excelza, Rainha e Mãe, desce sobre vós, vossas famílias, hoje e sempre, a bênção do Deus que nos ama e que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por você participar conosco, acompanhando essa reflexão do Evangelho. Tenham todos um bom domingo e uma semana feliz. Paz e bem! A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo E cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver um mundo novo